Música Betura Berluísa e Anessa, fato em turismo, neve potencial turismo comunitário geral e a nação Timor-Leste. Música Betura Berluísa pertence a posto administrativo laulara, suco fatisi, neve localiza e município Eleu, e apresenta a posto administrativo, e apresenta a posto administrativo e atrativo para promover visitantes, suco fatisi, neve localiza e município, e apresenta a posto administrativo. Música 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 Música